salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite estamos aqui, amigos da pesca e o Valdieno, pescador Valdieno It, está com o Valdieno It agora é, Valdieno It beleza, pescador também está aqui meu sogro nós estamos aqui, no rio Sorocaba bora começar uma pesca rapaziada agora vai pessoal eita o limão louco está brigando lá em cima é da hora quando é assim é da hora é com medo se abre mais fricção é abrir fricção um pouco isso que é da pegada no fundo rapaziada é curimba brava mesmo olha lá, lá em cima dá pra ver a bichona já está chegando ó você vê ela bateu na água aí rapaziada ó nossa vamos ver se dá pra ver olha lá galera está na boquinha rapaziada pitela pitela dá até medo ó tomou linha viu puxou linha essa é boa essa é boa calma rapaziada ó pitela calma não vou perder já perdi um hoje ai caramba não ia sair nem a pau tem que atirar aqui olha aí rapaziada olha aí que bonitão tá na boa pessoal valeu se inscreve aí deixa o likeão pra nós pitela ó pitela rapaziada pitela a gente tem 20 centímetros vamos a gente tem que desencantar né é ó foi pro rosto foi pro rosto é desgraçado foi pro rosto não a primeira a primeira rapaziada ó ae essa não vai escapar não vamos pegar aqui pra me enroscar o dedo também ó essa não peguei desencantei pessoal ó ó galera peguei agora vai hein agora vai não sei se a filmagem ficou muito boa porque eu tô sem o tripé meu irmão levou o tripé de pau e deixou lá mas é rapaziada graças a deus pegamos um ó ó se inscreve aí deixa o like hein pessoal calma aí vai enrolar ó pessoal ele não quer puxar o bicho tá puxando tá puxando puxa aqui daqui a pouco puxa o meu porra ó galera ó felicidade dos garotos aqui ó é nóis porra vamos ver aqui o que que tá vindo aí é briguenta pô é briguenta essas bichas aí tem hora que vem as briguenta mesmo aí lenoel vem aí ó aprende aí com nós aí pô lenoel ou lucas aí ó pô vou aí bora que bora pô aprende aí ó tá puxando lá e tem os outros pulando ali já ó ó a bitela ó a bitela ó a bitela pessoal eita rapaziada rapaziada olha rio sorocaba pessoal é isso aí pô olha uh tudo na unha do gato ó a bitela não o cara fala que é o pé grande mas olha o tamanho das que o cara pega tá de sacanagem comigo é quase é quase do tamanho do rapaz se inscreve deixa o like tamo junto valeu pessoal mais um rapaziada replay hein será que é replay? já o décimo replay do rapazão hein vamos ver o que que é vamos ver o lambarizinho olha lá olha o bebezão iiii rapaz só pra comer ei bichinho bonitinho de venda vamos lavar pra vida olha aí rapaziada consciência hein pegou o peixe pequeno pô solta por lei também é assim peixe pequeno tem que ser solto isso aí pessoal valeu ai rapaziada de novo pessoal não esse cara aqui é impossível de pescar do lado véi isso é maior galerinha só parece o cara véi só parece o cara hein vamos ver se esse é grande mesmo puxa o seu que o meu já tá vindo aí galera ó tá quase vindo aí só falta vindo na isca mesmo aí não é pega vai tá vendo também pessoal olha aqui ó olha que lugar bonito boa galera boa boa gatinho olha puxa aí puxa aí olha tá vendo lá pessoal tá o bicho vem até rebordando pessoal foi falar foi falar a bicha jogou água até em mim cadê vou embora só falar que a bicha vou embora olha só rapaziada rapaziada ó a massinha pessoal vou mostrar pra vocês se liga na massinha pessoal quem que fez a massinha? quem que fez? aprendeu com quem? é revivida é nóis porra toquei é nóis carai deixa eu pegar aqui vou ter que dar o toque aí senão não é nóis olha o tamanho da vitela olha só pessoal vou pôr assim pra vocês e caraca pessoal que monstro velho que monstro já foi boa né vou mostrar a massinha pra vocês rapidão já tá acabando só não fala aí no final não 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 vou falar nada pra vocês verem se vocês quiserem vocês olhem aí do vídeo vou deixar no card aí beleza pessoal mas aqui ó essa aqui o Valdino vai trazer pra nós hein essa aqui é feita pessoal rosinha vocês viram né nossa que cepo põe de lado olha tem até um plástico nossa que cepo galera que cepo pessoal do céu que monstro pessoal é isso que vocês podem levar pessoal não é aquelas menudinhas olha o tamanho de 45 10 inscritos nesse vídeo aí no mínimo isso aí pessoal vamos tentar bater uns 20 30 likes pessoal 30 likes valeu pessoal bora que bora já estamos arrumando as coisas essa é a última de hoje meio dia agora das 6 e meia mais ou menos da manhã começamos e estamos agora já estamos indo embora essa é a última de hoje vamos ver a vitela de hoje tá ótimo bonitona ai pessoal saideira saideira é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal do Valdieno Valdieno It Valdieno It né Valdieno It é YT meu sogro tá lá é isso aí pessoal bora que bora tchau 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 tchau